Música 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 Muito bem, Estância Véria, Campo Bom, Sapiranga, Novo Hamburgo, muito obrigado pela audiência, estamos com o nosso Giro das Cidades e ontem eu quis apresentar um vídeo, mas nós tivemos um problema, mas agora já está correto aí de um rapaz que foi preso, espera aí, um rapaz que foi preso pela guarnição do primeiro batalhão em Porto Alegre e ofereceu 700 reais para ser liberado dele que estava com drogas e aí você vai ouvir o que o policial disse para ele, bota para cá Meu nome é Bruno Freitas Qual foi a proposta que tu fez para a polícia? Eu ofereci todo o dinheiro que eu tinha comprado para... Quanto que tem mais ou menos em dinheiro ali? Mais ou menos 700 Tu ofereceu o dinheiro para quê? Para poder ser liberado para ir... Porque nós te flagramos com droga conduzindo um veículo que, segundo tu, tu usa para Uber, certo? Eu uso para Uber Então tá, presta bem atenção no que eu vou te falar Tu tá preso em flagrante por corrupção Eu não sou corrupto O meu colega não é corrupto, certo? Meu nome é Soldado Coppola É isso aí Quer comprar a polícia, né? Acha que porque o cara é um soldado da brigada Não ganha aquelas coisas, mas também não... Não é se vendendo, né? A maioria dos PMs Os policiais militares É maciça a maioria Faz bico Sabe o que é bico? Fora do trabalho Oficial Ele faz uma segurança Sendo uma padaria Num mercado Numa farmácia Arriscando a vida Né? Porque lá ele não tem apoio nenhum Eu sempre digo Policial Quando ele tá em ação policial Ele tem uma viatura Ele tem o colete A prova de balas Ele está em ação oficial pelo Estado Isso Todo policial É policial 24 horas por dia, né? Todo policial É policial 24 horas por dia Mesmo não estando fardado Se ele tiver que agir Mas ali na viatura Ele tem todo um aparato Ele tem o rádio Que ele chama apoio Se começar um tiroteio Ele pega o rádio E grita no rádio ali E chove de viatura, né? Onde tiver vem Vem ajudá-lo Na padaria ele tá absolutamente sozinho Na frente do mercado Na frente do... Do coisa Então Mas por que o policial se arrisca assim? Por que Quer honestamente Ganhar o seu dinheiro? O cara desligou Olha lá, puxou Ele quer honestamente Ganhar o seu O seu pila, né? E como o Estado cortou as horas extras Esse era o O bico oficial Por isso que eu digo aqui Gente Pode passar por aqui É... É... Por isso que eu digo aqui É... Do quanto eu sou... Eu não sou a favor da Força Nacional Por efetividade Eu trabalho com efetividade na Força Nacional E até agora Até agora a Força Nacional Não mostrou efetividade Pelo tamanho do gasto Se pegasse o governo federal Toda esta grana que vai para a Força Nacional Direcionasse Para o policiamento ostensivo e preventivo Dos Estados Eles poderiam pagar uma baita hora extra Para o brigadiano Saiu do serviço Agora você está em serviço Pela Força Nacional Mas no seu Estado Né? Não, eles catam PMs de cada Estado Aí vão tirando Inclusive tiram de vários batalhões aí Dos Estados Trazem para cá Com estadia Com diária Com o negócio todo Gastam uma fortuna São milhões Para não dizer bilhões Em viaturas e aparatos Quando eles poderiam pegar Ó Nem dar o dinheiro para o Estado Porque você sabe Que cai no caixa único O Estado vai gastar em outro dinheiro Em outro lugar A brigada vai ganhar tantas viaturas Para a Força Especial Do seu Estado E nós vamos pagar Horas extras Horas extras para 2 mil PMs Ou Horas extras liberadas aí Para 300 PMs Nós temos hoje da Força Nacional 200 policiais aqui Então Que libere em média 300 PMs por Estado Com problema Pô É um baita negócio Aí você Vai escolher Fazer uma companhia especial Vai fazer um treinamento especial Pode pegar os próprios Policiais do POI E do BOI Batalhões e pelotões De operações especiais E aí está beleza Agora Do jeito que está Efetividade zero A Força Nacional Não está prendendo ninguém Faz uma presença Ostensiva em alguns lugares Mas É mais Mandrake Sabe o que é Mandrake Na gíria Mais mágica Não tem Agora Esses policiais Que vieram da Operação Avante Para Avante Agora na segunda Segundo estágio Da Operação Avante Que é de uma Força Reserva Da Brigada De batalhões De Operações Especiais Santa Maria E Passo Fundo Esses vão fazer Um trabalho cirúrgico Não espere Ver muita barreira Com aparato Aquela coisa toda Não É uma ação cirúrgica Muita inteligência De levantamento De inteligência Dos policiais da Paisana Servindo Os policiais Fardados Para que eles Façam Operações Cirúrgicas Hoje Em Porto Alegre No meu programa Lá eu recebi O comandante Da Brigada Militar Coronel Andrés Daular E ele E sabe por que? A imprensa Está batendo demais Na questão da segurança Todos nós Eu cobro aqui Eu cobro lá Eu cobro na Rádio Alegria Eu cobro Mas eu cobro De uma forma E reconheço O trabalho Que a Brigada faz O problema Que a Brigada Está levando pedrada Hoje Como se não Tivesse competência Para fazer as coisas E outra Quando Quando Nós Recebemos Esses efetivos Especiais Não se dá O espaço Devido Para o comandante Da Brigada Falar Qual é A ação tática Qual é O planejamento Disso Ah no meu programa Hoje ele teve 30 minutos Para Esmiuçar Como essas tropas Vão agir Que é muito Diferente Do que a gente Tem visto até agora E o resultado Vem Me dá essa arma Olha a arma Que está chegando No sul do país Gente Olha aí Isso na verdade É uma pistola Uma pistola Glock 9mm Ela tem vários calibres 9mm Ela tem 380 Ela tem Calibre 45 Só que ela Está acoplada Primeiro que Ela tem uma parte Traseira Dessa pistola Que você troca O dispositivo E transforma ela Numa metralhadora Certo E aí ela vem Com esse Volta lá de novo Um pouquinho Só Deixa aí Ela tem esse Case Que são esses discos Aqui né Cada case Desse Cada case Desse Cabe 120 Projéteis Então nós temos 240 Projéteis Ali Pois muito bem Claro Que é uma arma De curto assalto O que quer dizer isso? De um combate Curto De 30 40 metros Mas em 30 40 metros Esta arma Rajando Contra policiais É ofensiva Para caramba Então é o seguinte A polícia civil De Santa Catarina Interceptou Essa arma Pode botar o resto Agora na arma Mais esse Colete A prova de bala Né Aí ó Nessa foto Você vai ver A pistola Está aqui ó A pistola Está num canto Aqui do lado Dessa bolsinha verde No centro Da sua TV Essa é a pistola Aí você pega Essa pistola E acopla lá Onde está Aquele case ali Ela vira Um mini fuzil Então Materiais Pode cortar para cá Pode cortar para cá De interior De bancos No cofre dos bancos Ou Nos ataques a carro Fortes A mesma forma O cofre do carro Forte Só que no caso Do carro forte Eles chegam Né De forma mais Violenta ainda Porque eles tem que mostrar Para os seguranças Que estão armados Que eles não banquem o herói Na última ação Aí na Serra em Vacari Eles usaram Uma .50 Ora As .50 e .30 Que são metralhadoras Fortes Também utilizadas Como fuzis de sniper Eu falei aqui né Tem até o filme Sniper Sniper Se você curte Só se você curte Essa questão aí De arma Eu sei que As senhoras As mulheres Que estão me vendo Me dão o prestígio Dessa audiência Não gostam desse tipo de coisa Beleza né Mas aos homens aí Que curtem esse tipo de coisa Se você não viu ainda Dá uma olhada Ele utiliza Um fuzil .50 Esse cara No No Iraque lá Que foi premiado Sargento lá Que matou Mais de 300 Homens Bomba e tal Tem um momento no filme Que ele tem que decidir Se ele vai matar Uma criança de 9 anos Que está Cheia de bombas Ou não vai Enfim Aí você olha e veja Então ele está usando Um .50 Aqui Ele dá um tiro De 3 km Ele tem uma luneta especial Ele dá um tiro De 3 km Sabe o que é isso? 3 km E o projétil É deste tamanho Ele vai fazer Uma viagem aí Forte Independente Ele tem que calcular Quanto ele tem De vento E tudo mais E ele consegue Acertar um carro Bom olha o filme lá Você vai ver Que coisa interessante Então esse calibre Que esses caras Estavam usando Em vacaria E eles deram Uma rajada No caminhão No carro forte Que até aguenta Até um certo ponto Se continuar rajando muito Vai ceder Aquela Aquela blindagem Ela é uma blindagem Ultra Quer ver uma coisa? Sabe quem é que está usando A blindagem Mais forte do Brasil Então O que eu estou querendo dizer Com isso? Esses caras São muito profissionais Eu tenho muito medo De sair de quem? Do chinelo Porque o chinelo É esse que nos assalta Na rua Esse Ou está drogado Ou é um jovem Que está começando No crime Despreparado Treme a mão É muito impulsivo É raivoso Qualquer menção De ação Ele te dá um tiro Na cara Te dá um tiro No peito Ele tem muito medo Do que ele vai fazer Tem medo Da sua reação Então por isso Quando a gente é assaltado Na rua Pelo chinelo Nós temos que avisar Eu vou pegar o celular Está aqui no meu bolso Vou pegar o celular Aqui Ah me dá o celular Estou pegando Calma aí Estou pegando aqui Está aqui o celular Pode levar Porque se você fizer assim O cara vai me atirar Ele te dá um tiro Que provavelmente Tem acontecido Com aquele estudante Que morreu Em Porto Alegre Dá uma encontrada aí Na rara No retrato falado Que já tem do bandido A polícia civil Já tem um vídeo Que mostra Como é que foi a ação Esse aí Bota aí pra mim Esse é o retrato falado Do rapaz A partir Da testemunha Do amigo Do jovem Que estava junto lá Que ele estava conversando Então esse cara aí Muito provavelmente Ou estava drogado Primeira vez no crime Ou estava muito impulsivo Tem duas hipóteses Ou o rapaz Demorou pra dar O celular O cara se irritou E eles não tem nada a perder Eles tiram a vida sua mesmo Ou ele fez uma menção De um reflexo muito rápido E o cara achou Porque o garoto Que morreu Não era pequeno não Ele fazia jiu-jitsu Ele era um cara Meio forte Pode cortar pra cá É justamente Esse cara Que eles temem Eles temem essa reação Né Então Por exemplo Na arte marcial Kraf Magá Que é uma arte marcial Israelense Você aprende A desarmar um cara Com uma pistola E aprende Com uma pistola Um revólver Você tira Tem uma coisa aí No revólver Por exemplo Você segurar o tambor Do revólver O revólver Ele gira um tambor Né Pro projétil disparar Ele tem que girar Esse tambor Pro próximo buraquinho Se você segurar Esse tambor Ele não gira Então E nunca vai disparar Só que Não faça isso Né Estou falando de pessoas Que tem especialidade nisso Só que segura Esse negócio Se largar Né Segura Dá puxão pra baixo Porque puxão pra baixo Não é puxar pra frente Tem que sempre ser pra baixo Porque pra baixo Que o cara O cara perde O equilíbrio do corpo Dobra o joelho Né Então Agora sempre temos que pensar Que um cara não chega sozinho Tem outro Que chega também Mas me dá essa menina aí Ela foi presa Ela está envolvida em tráfico Ela está envolvida em Porto Alegre Ela está envolvida em homicídios Ela faz parte aí De uma gangue em Porto Alegre Ela foi presa pela polícia civil Ela tirou uma foto E mandou Para Para os coleguinhas Mostrando que ela estava presa Que ela está com uma prisão preventiva Contra ela E ela postou no Face Antes de ser Levada para o presídio Que daí que eles tiram o celular Né Enquanto que ela está ali Na delegacia sendo ouvida Ela pode Utilizar o celular Ela mandou Para o Face dela E aí saiu essa fotinho Ridícula ali Com aquele Com aquele Título Aceita ou surta Ha 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 Com dedinho Olha lá E uma garota bonita Né O que Deixa a gente Assustado É que é uma menina bonita Uma menina muito jovem Bonita Envolvida Até a cabeça Nos crimes aí Junto com gangues É que elas ficam Sabe o que que é? Pode cortar pra cá Elas Essas meninas Da vila Assim E aí o efeito Do não social Né Não Do estado Que não chega O único estado Que chega na vila É a polícia Lá dentro Tem gente que diz Ah lá dentro A brigada não entra Entra sim Entra em qualquer lugar No Rio Grande do Sul Não tem lugar Que a brigada não entra Só que é só a brigada Que entra Quando que lá dentro Tem que entrar Uma ação social Lá dentro Tem que entrar A justiça social É verdadeira a justiça social Tem que entrar A saúde É algum claro Que na vila cruzeiro Por exemplo Tem o postão da vila cruzeiro Vila cruzeiro é lá No meio Em Porto Alegre Né E é um local conflagrado Mas tem que entrar A escola integral Escola integral Com Com Alguma profissionalização técnica Né Que o Que o Que o Que o jovem saia dali Formado no segundo grau Com uma profissionalização técnica Já Escolas técnicas Elas são muito mais necessárias Dentro de uma vila Do que qualquer outra coisa Então Esses jovens Que ficam lá Não tem uma praça Bacana Para fazer um esporte Não tem um trabalho Junto às prefeituras Que façam isso O que que acontece? Esse jovem Começa A achar Bacana Andar armado E o jovem Masculino Acha bacana Botar uma pistola Tal Ficar cuidando do ponto Ganhar cem reais Por semana Né E a gatinha A menina Olha pra ele Como O bacana Da vila O que ela faz? Forma um casal Né De quinze Dezesseis anos Aí já estão Até grávidas Às vezes Desses marginais Então Aí Acontece O que a gente está vendo Cada vez mais Meninas Inserindo Se inserindo Dentro do crime Infelizmente O que que é isso aí? Da onde? É Um casal Só que já mais Nem tão mais velhos Né Mas Vinte e poucos anos Estavam traficando Né E a brigada Foi Foi avisada Uma Denúncia anônima Pelo 190 Olha como 190 Funciona As denúncias anônimas Eu sempre digo pra você Né O mesmo soldado Aquele que negou 700 reais Que o cara quis Comprá-lo com 700 reais Que é o soldado Coppola E o soldado Vargas A mesma dupla Ontem fez aquela prisão Anteontem fez a prisão Do rapaz Que ofereceu 700 reais E ontem já fez A prisão do casal Com drogas Estavam em patrulha Avistaram duas pessoas Em atitude suspeita Efetuaram a abordagem Acharam com eles Esse tijolo de maconha aí Aliás Cocaína Isso aí Foi aí nessa rua Que eles abordaram Uma porção De substância Semelhante a maconha 332 reais Com a Thaís E 709 Com o Pablo Diante dos fatos Foi dada a voz De prisão E levados os dois Para a segunda companhia O nome dele Desse cara aí É Pablo Rafael Vargas E o nome Da garota É Thaís Paz Robaina Isso aconteceu Essa abordagem Na rua Avenida Múcio Teixeira Em Porto Alegre Na capital Essa aí está Jodiada Da droga Já né Nossa senhora Cabelinho A gente vê assim A qualidade Da pele Da pessoa Muda muito O cabelo Também fica Quebrado Tudo isso é droga Tudo isso aí É a utilização Da droga E tal né E enfim Deixa eu falar um negócio Para vocês Pode cortar para cá Vocês sabiam Que Os Os matadores De policiais Eles fazem Uma tatuagem De palhaço Nunca façam Tatuagem de palhaço Fazer uma tatuagem De palhaço Pegar numa barreira O policial Puxar aqui Olhar uma tatuagem De palhaço Tem que dar Muita explicação Porque Eles fazem Uma tatuagem De palhaço Desde o filme Do Como é o nome Daquele cara Que faz o filme De terror O nome do filme É It Uma obra Prima do medo Que está sendo Refeita agora Com novos Atores E tal It É uma obra Prima do medo É o Foi feito Dos anos 80 Stephen King A partir desse filme Os matadores De policiais Os ditos Matadores De policiais Começaram A tatuar Aquele palhaço Do filme It Uma obra Prima do medo Que é uma coisa De terror Então Eles seriam O terror Né Dos Policiais Então Só uma informação Né Então Teve um garoto Aí Que fez Uma tatuagem De palhaço Foi pego Numa barreira Pó Passou um calor E o cara Baterias Das bases De operacionais Da Vivo Da Claro Da Oi Eles roubam Essas baterias E revendem Baterias novas E essas baterias Não são de revenda Elas são especificamente Para esse tipo De coisa Mas ela pode Ser usada Em no break O que é o no break É quando Você falta luz Fica só na bateria Ali e tal E foi preso Esse veterano Dono do galpão Em Arroio dos Ratos Mais de 300 baterias A polícia civil Que está dando Porque é o seguinte Todo esse prejuízo Dessas operadoras Depois elas jogam Na conta Elas querem cobrar Taxa disso Taxa daquilo Aquelas taxinhas Que você vai calculando É tudo Das coisas Que eles perdem Então por isso Que é melhor Que a polícia Aprenda e prenda Não deixe Esse negócio Crescer O que mais? Esse é o Pó De Novo Hamburgo Pó de Novo Hamburgo Prendeu Tem mais uma foto Ou é só essa? São dois Elementos aí Que tentaram fugir Do Pó Mas eles estavam Com o carro roubado E também Tinha 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 drogas com eles Estavam no carro roubado Todo dia Todos os dias Amigos Amigas Tem vagabundo Fazendo de abrura Todos os dias Eles não dão folga Num dia E por isso Que nós precisamos Ter uma nova conduta De segurança Em relação a nós mesmos Não dá mais Não tem mais como Nós andarmos na rua E não olharmos Para o lado Acharmos que só O nosso direito Esse aí não Pode tirar Pra Porto Alegre Só acharmos Que o nosso direito De ir e vir Deve ser garantido Quando ele não Não está garantido Eu vou falar mais Sobre isso Quem é esse cara De onde é? A delegacia de capturas Capturou um monte De presos aí Bota pra cá Um deles é esse aí E eu falo sobre isso E também sobre essa dica Que eu quero dar pra vocês Depois dos comentários Que a gente está atrasado Aqui